Olha essa cena aqui Lipe, a banda pro pai aqui, ó A banda Pra que essa cara de brabo? Lipe, essa cara de brabo Felipe Olha aqui o pai, a banda pro pai Olá Olá Bem-vindos Olha o que juntou aqui, ó Tô dizendo que o Felipe é a sensação do momento E aquilo ali eles não acham exótico E isso aqui eles não acham exótico Hein? E o Felipe é a atração Um ETzinho Um ETzinho de Varginha gordo Gordo, olha pro pai aqui Tá todo mundo Everybody loves Felipe Olha o que é Olha a emoção A emoção do guri Pessoal Depois dizem que o guri não faz sucesso Olha ali Cidade proibida A nova sensação Cidade proibida não precisa mais Tirar a foto, agora o negócio é ali, ó Tudo te gosto das pras cidades proibidas Querem saber do Felipe Vai acompanhar Vai acompanhar Vai acompanhar Vai acompanhar Centro das Atenções, Gordo Olha aqui, olha o que é isso O ET, o ET de Varginha